Existe franco no mundo, existem mágoas e dor Porque o mundo não tem o eterno consolador Mas eu não me canso de dizer ao mundo Que o amor de Jesus é profundo Mais profundo que as águas do mar Mas eu não me canso de dizer ao mundo Que o amor de Jesus é profundo Mais profundo que as águas do mar No mundo existem tristezas, enfermidades também Pois o consolo perfeito o mundo mesmo não tem Mas eu não me canso de dizer ao mundo Que o amor de Jesus é profundo Mais profundo que as águas do mar Mas eu não me canso de dizer ao mundo Que o amor de Jesus é profundo Mais profundo que as águas do mar Quantas pessoas existem Que estão a naufragar Por entre as águas do mar Por entre as sombras revoltas Porque Jesus é profundo que as águas do mar Quer na tristeza, quer na alegria Jesus não me deixará Ele me ampara, ele me guia Ele me ensina como andar Sua graça nunca me ama e faltar Quer na bonança, quer na penúria Sempre Jesus proverá Pois ao que teme, seu santo nome Manda o celeste emanar Quer na tristeza, quer na alegria Jesus me ampara, Jesus me ampara Jesus me guia Ele me ensina como andar Sua graça nunca me ama e faltar Quer no passado, quer no presente Quer no futuro, Jesus Venho livrar-me Venho livrar-me dos pecados Perdendo sangue na cruz Quer na tristeza, quer na alegria Jesus me ampara, Jesus me guia Ele me ensina como andar Sua graça nunca me ama e faltar Quer na tristeza, quer na alegria Jesus me ampara, Jesus me ampara Jesus me guia Ele me ensina como andar Sua graça nunca me ama e faltar Tu que vives no mundo escutar No calvário No calvário terás redenção Tu não podes vencer esta luta Se Jesus no teu coração Necessitas Necessitas, amigo, entender O perdido que és nada mais Se olhares Se olhares pra Cristo terás Uma vida de gozo e de paz Se olhares Se olhares pra Cristo terás Se olhares pra Cristo terás Uma vida de gozo e de paz Se olhares Jesus Pregado na cruz Pregado na cruz Terás redenção Pecador Se tu creres E te arrependeres Terás salvação Se beberes da ponte Que desce do monte Repleto de luz Da vaidade arrancado Serás perdoado Por Cristo Jesus Que vives no mundo carregas O primeiro pecado de Adão Em pecado pois ter concebido No pecado morrerás então Mas existem purificação Duradora, perfeita e eficaz Se olhares pra Cristo terás Uma vida de gozo e de paz Se olhares pra Cristo terás Uma vida de gozo e de paz Se olhares Jesus Se olhares Jesus Pregado na cruz Terás redenção Pregador Se tu creres E te arrependeres Terás salvação Se beberes da ponte Que desce do monte Repleto de luz Da vaidade arrancado Serás perdoado Serás perdoado Por Cristo Jesus Que desce do monte Que desce do monte Que desce do monte Meu Senhor Meu Senhor E nenhuma Faltará Naquele dia Que desce do monte Que desce do monte Que desce do monte Que desce do monte Deu que desce do monte O seu alimento Dá-me, pois, consagração, poder e graça Pra que eu viva em santidade até partir Não é vão a minha dor, não é vão o meu padecer Não é vão o meu sofrimento, se estás comigo, meu bom salvador Lá no Calvário eu vi Jesus, em uma cruz ensanguentada Lá no Calvário eu vi Jesus, em uma cruz ensanguentada Lá sobre o monte que doa fronte, na hora sexta, hora marcada Lá sobre o monte que doa fronte, na hora sexta, hora marcada Vem deste quadro, eu me pergunto Por que morreu neste madeiro? Vem deste quadro, eu me pergunto Por que morreu neste madeiro? Dá-me, pra chama, o sangue proclama Pelos pecados do mundo inteiro Dá-me, pra chama, o sangue proclama Pelos pecados do mundo inteiro Adeus, vaidades, que eu vou-me embora Meu peito chora por meu Senhor Adeus, vaidades, que eu vou-me embora Meu peito chora por meu Senhor Estou ferido, ó Cristo querido Recebe mais este pecador Estou ferido, ó Cristo querido Recebe mais este pecador Sim, vem Jesus Vem a me car Ó vem me consolar Vem dá-me fé Vem dá-me luz E a salvação E a salvação Da cruz Ó vem Jesus Vem habitar Sim, vem em mim Orar Ó vem Jesus Meu salvador Eu quero teu amor O anseio do meu coração Entrego em oração Pois tua luz Pois tua luz Eu vejo além Vermindo-me também Também Ó vem Jesus Vem me habitar Sim, vem em mim Morar Ó vem Jesus Meu salvador Eu quero teu amor Vereda de espinhos É o meu caminhar Preciso de graça Para soportar Ó vem toda noite Muito triste a sobrar Jesus, mestre amado Sim, vem me guiar Vereda de espinhos Anseio provar Teus santos martírios Jesus, meus erros Meus erros finais E após o deserto Meus pés a sangrar Jesus, com ternura Virá me abraçar E quando a saudade Me faz recordar Da felicidade Que existe no lar Eu sinto vontade De logo partir Estar com meu mestre No lar Do por vir Entrando as procelosas Vai navegando a nau Perdida lá Perdida lá no meio Do grande temporal Quem sabe se o rochedo Ou se o bem perto está E a não perder o ovo mu O que ele valerá Mas dentre a tempestade Brilhando como o sol Clarei a noite escura Os fachos de um farol Bendito sinaleiro Bendito sinaleiro Na solidão do mar Que orienta na alperdida Se atestes a fundar No bravo mar da vida Na velga o petador Perdido sem destino Nas vagas do amargo Nas vagas do amargo Quem sabe se a morte Pois se o bem perto está O pecador perdido Sim quem te valerá Sim quem te valerá Mas dentre o sofrimento Brilhando mais que o sol Clarei ao teu caminho Clarei ao teu caminho O divino farol Bendito sinaleiro Manas e alve-luz Que orienta o mundo inteiro Seu nome é Jesus Outra vida além do mundo Resgatado pela cruz Nas angélicas moradas Quero ver o meu Jesus Quero vê-lo face a face E adorá-lo com fervor Para sempre, aleluia Quero ver o meu Salvador Sobre os montes soberanos Dos celestes e as arcanos Quero ver o grande príncipe Miguel Noutra vida eu espero Contemplar a quem venero Para sempre, aleluia Quero ver Jesus no céu Noutra vida além do mundo Sobre os montes eternais Uma brisa muito constante Soprará cantos de paz Estarei de brancas vestes Estarei de brancas vestes Com a grande multidão Para sempre, aleluia Nas colinas vestes Sobre os montes soberanos Nos celestes e as arcanos Quero ver o grande príncipe Miguel Noutra vida além do mundo Noutra vida eu espero Contemplar a quem venero Para sempre, aleluia Quero ver Jesus no céu No monte do calmo No monte do calmo Sobre um dia padecer Jesus Pregado no madeiro O lute para congregar As ovelhinhas que ficaram Pelo caminho sem saber voltar Ao santo aprespo Seus cordeiros ele vai guiar Amigo, aceita a Cristo agora E sinta como é bom Ter Cristo como eterno dono do teu coração Amigo, aceita Cristo agora e sinta como é bom Ter Cristo como eterno dono do teu coração Jesus no mundo nunca teve casa pra morar Mas Deus guardou para seu filho o melhor lugar O coração de cada homem é o palacete onde quer morar Na porta Cristo bate agora e está querendo entrar Amigo, aceita Cristo agora e sinta como é bom Ter Cristo como eterno dono do teu coração Amigo, aceita Cristo agora e sinta como é bom Ter Cristo como eterno dono do teu coração O selo de cada pessoa é possuir um lar A humanidade inteira almeja ter onde habitar Mas Cristo viveu neste mundo sem ter um dedo para se abrigar Porque é no teu coração que ele quer morar Amigo, aceita Cristo agora e sinta como é bom Ter Cristo como eterno dono do teu coração Amigo, aceita Cristo agora e sinta como é bom Ter Cristo como eterno dono do teu coração Quando vejo esta mocidade inteira Caminhando pela estrada do becar Eu fico triste de aflição, minha alma chora Porque em breve a mocidade vai passar Quando penso que esta grande mocidade Desconhece o sacrifício de Jesus Eu fico triste de aflição, minha alma chora Aos pés do Cristo que por nós morreu na cruz Suprico ao Criador, sustenta-me aqui Não quero vacilar, do mundo já fugi E para esta humanidade que vaga sem luz Quero pregar o nome eterno de Jesus Quando vejo criaturas oprimidas Dois enredos da falsa religião Eu fico triste de aflição, minha alma chora Pois ignoram que semeiam maldição Quando vejo criancinhas desprezadas Procurando pela rua o que comer Eu fico triste de aflição, minha alma chora Pois sou muito fraco para todas socorrer Suprico ao Criador, sustenta-me aqui Não quero vacilar, do mundo já fugi E para esta humanidade que vaga sem luz Quero pregar o nome eterno de Jesus Eu quero mais Jesus do teu amor Eu quero mais Jesus do teu amor Eu quero mais Jesus do teu amor Eu quero mais Jesus do teu perdão 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 Eu quero ver Jesus teu rosto em Jerusalém Eu quero ver Jesus teu rosto em Jerusalém Eu quero ver Jesus teu amigo rosto em Jerusalém Eu quero ver Jesus